E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui nas masmorras, nas Dungeons de Minjau, nas masmorras de Kuei Jin, nas masmorras de Lin Kuei, e esse aqui, o cisne em espiral. Vou treinar você até o tal, meu amiguinho. E você vai morrer de socão mesmo, cisne em espiral, cachorro, gato, rosquinhas, gato, rosquinhas, cisne em espiral. O que foi? Só porque eu não consegui pensar em uma palavra mais chique do que rosquinhas? Eu sou gordo, pô. Você quer que eu penso no quê? Uivan, cara! Crazy Essas magias de coedinha doida, hein, mano? Achei que era só os tremere que tinha umas magias loucas Bom Blood Boil, Blood Strike Vamos lá Não me vem com esse bullshit, você não sabe nada mais do que todo mundo Eu não sou seu boneco e nem de ninguém, minha filha Você vai ter tempo para ponder essa folla, pois você está devourado por gomas e doenças Na terra de burro-mães, milhares de milhares, você vai sofrer Ok Ok Hummm Shoot Uh... Hum Ah, hum 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 A bit. Não, nada disso funciona. Não, nada disso funciona. Quem quer melhor em magia, hein? Não, nada disso funciona. Não, nada disso funciona. Não, nada disso funciona. Não, nada disso funciona. Morra. Só praga bizarra. A chave. É... Vamos acabar com isso. Quem é você e por quê e como você sabe muito. Onde quer que você vá é o sangue de Cain que move o teu caminho. É... Eu acho que é por causa daquela frase que fez ele se tornar o Cain desse jogo. Ah, eu não sei o que aconteceu, mas o LaCroix diz que eu não posso deixar você ir sob qualquer circunstância. Ele diz que eu deveria escurtar você fora do bairro, então eu tenho medo que você vai ter que sair. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, eu não posso fazer isso, ok? Ok? Eu não quero ter que usar força, mas eu sou autorizado de fazer isso. Por favor, não me faça fazer isso, Chief. Cara, eu vou subir, se você quiser tentar me parar, tudo bem. E se você não vai sair, então eu... Eu não tenho escolha. Ok. Legal que você mudou de voz do nada. Até agora, nada. Não vale a pena. O que foi? O que foi? Você foi um cego? Quase. Continua tentando. Eu não pretendo matar humanos. Desligaram o elevador, né? Tudo bem. Quem é que precisa de elevador? Eu não queria matar humanos. Eu não queria matar humanos. Eu não sei se você está me causando problemas. Você nem sequer é um inimigo digno para mim mesmo. Dez, né? Engraçado. Por algum motivo, eu tenho tudo isso. Agora eu ponho uma roupa mais pesada É, amiguinhos Nada aqui Nada aqui O último é tentar É, o que eu tenho? Vou deixar você sair falando por aí não, amigo E aí 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 E aí